Salve rapaziada, Razuca aqui com o Daisy Ratari e os personagens do Lego Jurassic World. No último vídeo a gente viu aqui o Ben Hildebrandt e agora a gente vai escolher outro personagem aqui, meio calabresa pra mostrar pra vocês. Vamos lá, tem o Cooper aqui, vamos nele. Ele pode rastear objetos, ele pode atirar em alvos e ele pode cortar o cipó porque ele tem faca. Olha que legal, olha o estilão do maluco, barbão, pá, é bom, sempre já, já disse algumas vezes, mas é bom a gente desbloquear todos os personagens porque aí quando a gente vai criar o nosso próprio, ele... você pode pegar as características do personagem que você desbloqueou, sabia? Então tá, ele tem ali a faquinha que é uma coisa que poucos personagens tem e também ele pode sentar a pipoca, como diz a Abe do Casal América, pode deitar o cabelo aqui sem limites. Muito bom esse personagem, bacana, olha ali ele tem um cantil nas costas, será que é prático? Ele consegue alcançar ali pra tomar água? Ou ele tem que dar um mortal pra trás e cair com a boca naquele cantil, nas próprias costas dele? Sei lá, né tio? Beleza, em todo caso tá aí o personagem do Cooper pra você jogar e se deliciar. Se deliciar por quê? Não sei porque eu disse isso, mas eu tinha que falar alguma coisa, né? É assim que funciona. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.